Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Você já teve vontade de mandar alguém e cuidar da própria vida e largar a sua? Bom, esse é o meu conselho para hoje. Para você atingir aquele estado de felicidade, do qual a gente está falando aqui na série Trilhas da Felicidade, uma dica importantíssima é saber cuidar da própria vida. Existem sempre três tipos de assunto, por aí, na vida da gente. Um assunto que é a nossa própria vida. O que você vai fazer, seus planos, o que você fez de manhã, quais são os planos para o jantar e por aí vai. Existem assuntos que não nos pertencem em absoluto e são assuntos de pessoas muito próximas em geral. O seu companheiro, sua companheira, o seu filho, sua amiga, seu chefe, seu vizinho, outras pessoas à sua volta. Perceba o quanto você toma conta da vida deles. Você vai dizer para mim agora, não, cada um cuida da sua vida, eu cuido da minha. Eu não estou falando daquilo que você faz ou daquele palpite que você dá ali na vida da sua amiga. Eu estou falando daquilo que você pensa. Certamente, você pensa a respeito da vida das outras pessoas, porque isso é uma atitude normal do ser humano? Não, da mente. A mente faz isso, ela se ocupa de diversos assuntos. Então, por exemplo, aí tem o seu filho. O seu filho está resolvendo o que ele vai fazer da vida dele. O que acontece com a sua mente? Ela não vai lá resolver o problema dele? Resolver qual é a melhor escola que ele deve estudar, ou a carreira que ele deve escolher, ou a namorada que ele deve ficar ou não? Não está indo para lá a sua cabeça? Pois é, esse assunto são os assuntos dos outros. Mas eu falei que são três, né? Os assuntos que pertencem a você, a sua própria vida. Os assuntos que pertencem às outras pessoas. E tem também os assuntos que pertencem a Deus. Sobre os quais a gente se ocupa bastante. Vou dar um exemplo. Você está no trânsito, né? Eu, muitas vezes, estou na minha casa em São Paulo, que não é o caso aqui. Mas estou na minha casa em São Paulo e tenho que pegar o carro e ir de um lugar para o outro. E São Paulo tem um trânsito, na maior parte das vezes, muito difícil. E a gente tem um horário marcado, um compromisso. Então, está lá no carro e a sua mente está... Mas que trânsito, que horário, que cidade impossível. E aquele motorista não sabe o que está fazendo, não sabe dirigir. Onde está a sua mente? Você está cuidando do assunto de quem? No caso, o trânsito é assunto de quem? Seu, de outra pessoa ou de Deus? No caso, por incrível que pareça, é um assunto de Deus. Pois não há nada que nem eu e nem ninguém aqui, no caso do trânsito, possamos fazer a respeito do trânsito. É um assunto de outra categoria, de outra alçada. De repente, eu saí na rua sem guarda-chuva e choveu. O assunto é de quem? De Deus, da natureza. Uma guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, que me preocupa. Ou o aquecimento global, que me preocupa. Ou situações de fome, doenças acontecendo, alguma epidemia, que me preocupam. São assuntos de quem? De Deus. Pessoas à nossa volta, por mais que nós amemos essas pessoas, são assuntos de quem? Da outra pessoa. Então, o meu conselho aqui nesse vídeo é, vá cuidar da sua vida. Me entende? Então, cuide com propriedade dos seus assuntos. Daquilo que você tem poder de transformação. Porque por mais que você ame uma pessoa, sua melhor amiga, seu namorado, alguém que é muito próximo de você, por mais que você o ame, que você a ame, as experiências dessa pessoa são apenas dela. E a sua felicidade está em não entrar no problema do outro, nem sequer para dar conselho. A melhor coisa que você pode fazer por um filho, por uma amiga, pelo seu companheiro, por alguém, é ouvir com toda a atenção. E estar no seu estado de paz, felicidade interna e presença. Lembra? Momento presente. Para ouvir aquela pessoa. Porque quando você ouve, quando você é aquele que reflete o que o outro conta, você também dá a oportunidade do outro ficar na sua própria vida. E encontrar a solução para o melhor passo a tomar no momento seguinte. Eu falei nos vídeos anteriores, aqui da série Trilhas da Felicidade, que o grande causador da nossa infelicidade, sofrimento e estresse é a mente, os pensamentos. Então, vamos reduzir esses pensamentos, para tudo aquilo que não nos compete, ficar fora deles. E você concentrar os pensamentos naquilo que te compete. Naquilo sobre o que você tem poder de transformação. E onde é que está o seu poder de transformação? Sobre você mesmo. Então, o treinamento aí, para as Trilhas da Felicidade, nos próximos dias, é você prestar atenção, perceber, ter aquela presença, aquela percepção. Quando o seu pensamento for resolver a vida de outra pessoa. Ou for dar um palpite sobre a vida de outra pessoa. Ou uma reclamação sobre algo que está fora do seu alcance, ou do alcance de qualquer pessoa. Perceba, perceba, volte para o agora, para a sua respiração e para a pessoa mais importante. A única pessoa que pode ser feliz agora. Você. Deixa aqui para mim seu comentário sobre o nosso canal, sobre as Trilhas da Felicidade. E te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação. Se você gostou do vídeo, dê um gostei aqui no vídeo. E eu deixo para você um beijo. E um desejo que você trilhe mesmo esse caminho. Comigo e consigo mesmo. Lembrando, você é a única pessoa que pode ser feliz agora. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto